Tem falta, mais uma, agora do... Mas puxa em cima do Bernardo, começa a jogar um pouco mais o Bernardo, passa mais no jogo. Bem no jogo, ele sente na cabeça do Deola. Na hora que ele levanta a plaquinha, ele fala, opa, vai sair o Júnior Bernabucano. Vou ter um pouco de tranquilidade. Aí entra o Bernardo que pega pesado, bate bem na bola. Ele e o Felipe. Mas é de novo o Bernardo. Bateu quente! GOOOOOOOL! É o Bernardo do Vasco! Bateu firme, bateu bem colocado, tirou completamente do Deola e abre o placar aqui no Rio de Janeiro. O jogador pode não gostar, mas a torcida do Vasco certamente pescola o nosso talismã aí. Entrou e fez o gol. E não dava pro Deola ir buscar. Bateu bem o Bernardo. O quinto dele no campeonato brasileiro. O décimo terceiro dele na temporada, abre o placar o Vasco aos 36 minutos. Aí!